Atenção, gravando Oi minhas princesas Tudo bem? No vídeo de hoje, tô brincando, não vai ter vídeo de hoje Pessoal, é o seguinte Faltam exatamente duas semanas pro aniversário da Jaia Antes de começar, já vou pedindo desculpa porque eu não sei gravar vídeo, tá? Eu sei que tinha que gravar com o celular deitado porque ela já me ensinou Porque eu já gravei algumas coisas pra ela Eu fico me olhando aqui, aqui Mas na verdade eu acho que eu tinha que olhar pra câmera Mas enfim Ela gosta muito de aniversário Nós vamos preparar uma surpresa pra ela, tá? E aí eu resolvi gravar esse vlog pra ela poder ver depois E vocês vão acompanhar tudo com a gente Eu consegui já parceria pra docinho Já começamos a chamar alguns amigos dela também, que é muito importante E vai ser uma festinha surpresa Mais básica, né? Mas vai ser uma festa mais básica Uma coisa mais familiar E a gente chamou mais os amigos mais próximos, né? Tá ali Agora é 15 pra 7 da manhã E aí, galera? Jaiane tá andando ali na frente E não faz a mínima ideia Que eu acabei de comprar o TNT Pro aniversário dela Pra decoração dela Eu não consegui filmar lá porque ela tava colada em mim Mas na hora que eu cheguei em casa Eu mostro pra vocês o que eu tô planejando Gente, pra vocês verem As flores já estão ficando prontas A gente vai terminar só de montar essas aqui Fazer mais algumas E aí a gente vai mostrando o restante pra vocês Gente, ó As flores estão quase prontas Só falta um miolo Ali tá o molde A gente vai ainda fazer mais duas dessas aqui Gente, hoje é sábado Dia do aniversário da Jaia E eu como uma boa brasileira Deixei tudo pra última hora Então agora, uns minutinhos Antes de eu sair pro trabalho Eu vou fazer a decoração Daí depois eu mostro tudo Tá bom? E aí galera Hoje eu vim no mercado Comprar as coisas que faltam Pro aniversário da Jaia É meio difícil gravar Porque eu tenho muita vergonha E as pessoas ficam olhando Então tipo, dá mais vergonha ainda Isso que dá Vim com criança no mercado E aí pessoal Acabei começando a fazer algumas coisas Do aniversário da Jaia Cortei o dedo Um dia pra festa surpresa Não reparem Oi minhas princesas Eu vou estar ensinando a vocês A como não fazer A minha cúmplice chegou E a gente tá aqui Enrolando essas bolinhas Perfeitas, simétricas Olha, vocês podem ver Tá incrível Alguns cupcakes Recheio de brigadeiro E recheio de doce de leite Fiz alguns grandes Mas a maioria é pequeno Acabamos de pegar os docinhos Aqui na Amanda Vou mostrar Ai caramba Olha isso Nossa senhora Que mara Dá vontade de comer? Dá vontade de comer Dá vontade de comer E levar alguns pra casa? O cheiro está maravilhoso A gente chegou aqui Pra vir buscar o bolo da Jaia A gente encomendou com a Edna O trabalho dela é super bom E eu vou chamar ela aqui E vou fazer ela falar um pouquinho Pra vocês, tá? Nossa, que lindo Então, pessoal Essa aqui é a Edna A gente fez uma parceria com ela E ela fez esse bolo maravilhoso pra gente Edna deixa os seus contatos Com as pessoas A Edna faz não só bolo Ela faz docinho Arrasou, como sempre Muita Guaraná Ai, Jaia Estão patrocinando os refrigerantes Para o aniversário Ó, Jasmir Avenida Irmandade 223 A gente foi lá em casa agora Buscar o restante das coisas que faltavam A Jaia me mandou uma mensagem Eu vou colocar pra vocês ouvirem Pra você ver como ela está revoltada comigo Porque eu não estou respondendo ela Mas é por causa da correria Por que você visualizou o negócio E não me respondeu? Jéssica Jéssica, olha É o último aniversário Que a gente vai passar juntas Porque eu estou irritada Cansada de você Não me responder Essa bosta desse celular Vou pinchar no mato Essa merda Será que ela está um pouco nervosa, Letícia? Não sei Quem sabe Acabei Chegar em casa agora A Jaia está com paciente Querendo Que a gente vai passar Gente do céu, fui muito surpreendida, Ana Carolina é uma atriz de época, é outra atriz. Ana Carolina lá na minha casa, a gente meteu no pau na minha irmã. E aí vou mostrar pra vocês aqui a mesa de doces. Tem que sofrer aparecer no meu vídeo. Dá oi no meu vídeo. Aqui tem os docinhos da Amanda, doces especiais. O bolo da Elis, daí a decoração das minhas meninas, a Letícia, a Jéssica, a Carol. Melhores docinhos desse mundo. Gente, bolo maravilhoso também. É o da rocada que a gente tem. Também teve o parceiro Rochas, que forneceu todas as bebidas alcoólicas e não alcoólicas também. Depois vou mostrar ao dono pra vocês uma simpatia de pessoa. Oi, minhas princesas, tudo bom? Essa daqui, ela adora fazer esse vídeo. Todo vídeo de aniversário ela fala isso. Gente, tô muito feliz. Olha essa decoração que essas princesas fizeram, ó. Muito rainha, muito DIY, muito artesanal. Dá um like. Eu fico me ensinando com as princesas. Vocês merecem um like. Comecei a fazer, mas não deu nada. Ah, é para a gente. É de gráficos, é. Agora você pode falar do quarto da galinha. Ó, é. Vai, você vai. Boa noite, Lu. Lu, boa noite para os seus seguidores. Vai, Lu. Tô aqui no posto de saúde aqui. Boa noite. Não, boa noite não, que eu tô comendo agora. Agora não posso. Uma festa surpresa para mim. Tô muito, muito, muito feliz. Só as pessoas especiais na minha vida. Eu tô muito agradecida. Principalmente a Carol, a Jéssica, a Letícia, a minha família que organizou. Tô muito feliz mesmo. Tivemos alguns parceiros, fiquei sabendo agora. E eu vou mostrar para vocês como ficou a mesa. E eu vou mostrar para vocês como ficou a mesa. E eu vou mostrar para vocês como ficou a mesa. A minha filha foi o bom tutorial de hoje. A gente vai ensinar como fazer 22 anos. Muito fácil. Muito feliz para a minha saia. Ela está realizada. Essa saia dela... O que você disse sobre a saia dela, Irma? Não fala porque eu tô com o mesmo tamanho. Não vai perder o meu filho! Música Primeiro pedaço vai ser para uma pessoa muito especial Acho que vocês não vão descobrir quem é Primeiro pedaço, toma Agora Tô linda! Estou muito feliz Queria agradecer aos parceiros também A Amanda que tá sempre comigo A Amanda Doces Especiais A Edna também E também o Rochas Beer Vou deixar o contato dos três aqui embaixo Estou muito feliz Quero agradecer a todo mundo que veio As minhas amigas, a minha família Estou muito feliz, gente Muito obrigada